Olá, uma amiga me perguntou como eu fiz esse livro aqui que tá sendo vendido pela Escortesi, né, foi editado pela Escortesi, então eu vou falar um pouco do meu processo. Essa capa aqui, olha, foi essa matriz que eu entintei, tá, foi feita de MDF, eu entalhei, né, e eu desenhei, entalhei e foi feita em MDF. Aí, esse livro tem outras ilustrações que são gravuras também, olha, por exemplo, esse daqui do cachorro, ó, é essa matriz aqui, olha, tá, que eu também entintei, e eu entalhei, né, desenhei, entalhei, entintei e fiz as gravuras. E essa daqui, que é do peixe, tá, é essa, essa matriz, tá. Uma coisa que eu quero falar sobre o meu processo foi o jeito como eu joguei as tintas, né, eu joguei as tintas em nuances mesmo, de cores, principalmente o peixe dá pra ver isso, tá, do branco, amarelo, um pouco de vermelho e tons de azul, porque eu fui misturando aos poucos, livros, tá. Esse livro, então, é uma produção imagética, tá, aliás, eu explico essa produção imagética no pós-fácil, porque eu coloquei um pós-fácil para falar sobre o trabalho visual do livro, que eu fiz, assim, com muito prazer, tá. Então, quer ver? Olha só, aqui eu tenho um pós-fácil explicando como foi meu processo para fazer esse livro, assim, as imagens e um, uma, um prefácil, né, é, e que eu falo sobre os textos e também porque que eu coloquei citações de Bachelard, por exemplo, né, a matéria dura nos irá ser revelada como uma grande educadora da vontade humana, como a reguladora da dinamogenia do trabalho, no próprio sentido da virilização. Eu não curti bem esse negócio de virilização, mas, enfim, é muito bonito o que ele fala sobre a matéria, tá, é, a imagem tem um sentido na vida inconsciente, designa instintos profundos. Então, eu escolhi Bachelard e algumas obras do Bachelard para estar citando aqui, então, tem, tem algumas citações, olha como eles organizaram as citações, tá, com as imagens, então, ficou muito bonito e tem textos, né, os textos, os meus textos, por exemplo, começa alguns, assim, mais alegres e infantis, justamente a alegria das cores aqui, né, sorveteria, colorido e divertido, marshmallow ou caramelo, crocante, refrescante, uma bola, não há mola, com farofa, faço a festa, faça azarum, hum, chocolate ao leite, cheio de enfeite, nata, não empata, cadê a mulher? Quero uma colher, a sorveteria é uma alegria, principalmente quando vejo contente toda a gente. Então, assim, tem alguns poemas que são mesmo se referindo à infância, tá, e alguns poemas que já são de imaturidade, assim, todos, praticamente, eu escrevi há uns dez anos atrás e, na história de pandemia, eu quis tirar as coisas do baú e organizar, e eu achei até melhor, porque as imagens tem tudo a ver com os poemas, tá, e eu brinco muito com o som das letras, com o som das palavras, sabe, o tempo todo, eu gosto dessa brincadeira com a sonoridade. Olha só, esse é mais sério. O tempo me mostrou tudo o que a vida me trazia, mostrou imagens alegres, cenas de pura euforia, mostrou vozes e enredo, um pouco de seu segredo, mostrou dias molhados, de amores destratados, mostrou roxo de dores, coisa que vejo sem cores, mostrou fios que tecem, divas que adormecem, mostrou brinquedos partidos, que nunca foram divertidos, mostrou letras, mostrou selos, deixou eriçados pelos, mostrou ilhas, mostrou filhas, mostrou-me seguindo suas trilhas, mas o tempo também enganou, houve coisas que não me mostrou, esperanças que não realizaram, mostrou conquistas que acabaram, mostrou desespero, mostrou desvelo, mostrou descrença e doença. O tempo me deixou arrasada, quando perdida, alucinada, subi sozinha a escada do cada falso poeta. Do amargo sofrer profeta, daquilo não se confessa, de fama e em cabeça toda desesperança, do que jamais se alcança. O tempo me enganou, eu disse, como se ele partisse, como se me deixasse triste e nunca mais o ouvisse. Então, assim, e são esses poemas, e tem poema para todos os espíritos, né? E, assim, eu dei o nome de versão ao pé da letra, foi até minha filha que sugeriu o título, como muitos títulos, ela, que é boa para me ajudar com essas coisas, e ficou diversão porque eu me diverti, eu me diverti jogando as tintas, eu me diverti entalhando, eu me diverti escrevendo, eu me divirto com os sons das palavras, com o significado das palavras, com a corporeidade da matéria, da palavra e da matéria madeira, aqui, no caso da xilogravura, tá? E é uma coisa que eu fiz com muito carinho, prazer, tá sendo, foi editada pela Escortesi e tá sendo vendida.